Chiara vai ficar chocada ao descobrir que Moretti é o seu pai nos próximos capítulos da novela Travessia. Núbia vai tirar um exame de DNA e contar para Moretti que ele é o pai de Chiara porque o exame de DNA deu negativo e que Guerra não é o pai de Chiara. A mãe de Ari vai surpreender e fazer um exame de DNA após desconfiar de Guerra é escondido. Tudo poderá acontecer quando Núbia faz o exame de DNA. Ela surpreende com o resultado e pede para se encontrar com Moretti. Ela diz para Moretti, eu te chamei aqui Moretti porque eu preciso conversar com você e aqui na minha casa antiga ninguém vai saber. E eu preciso imediatamente conversar com você em particular. Mas para uma informação sobre o Guerra eu vou pedir um dinheirinho porque eu estou precisando, né? Moretti fica curioso para saber o que Núbia quer com ele e diz Você quer dinheiro? Qual é a informação? E quanto você quer para contar a informação que você tem sobre o Guerra? Núbia rindo diz É uma informação chocante e surpreendente Você conhece a Chiara? Ou você já ouviu falar da Chiara? Você sabia que ela é filha da Débora? É filha da Débora É filha da Débora A sua ex Moretti fica chocado e diz Eu não sabia que a Chiara era filha da Débora Pera aí, se ela é filha da Débora ela é minha filha? Quanto você vai querer por essa informação bombástica que você deu? Fala logo que eu não tenho muito tempo e eu vou ter que sair ainda para resolver algumas coisas Núbia diz Eu vou querer 20 mil reais Você vai me dar esses 20 mil Agora E quando você me der Eu tenho outra informação bombástica Que eu descobri E você vai ficar surpreendido Vai me dar ou não? É pegar ou largar Não tenho muito tempo também Tô esperando Moretti fala Tudo bem Eu vou te dar Moretti Tira o dinheiro do bolso Conta Vê que não tem o total que Núbia pediu E faz um pix para ela E diz Tá satisfeita? Agora me conte a outra informação bombástica que você disse Porque se for alguma coisa assim Ruim Eu vou logo te dizendo que Já perdi a minha paciência com você E se você tiver outra informação bombástica Você faz um bom proveito com ela Núbia diz Nossa Que nervosismo Eu fiz um exame de DNA Eu fiz um exame de DNA Entre A Chiara e o Guerra Aqui o resultado Do exame de DNA Deu negativo O Guerra Não é o pai da Chiara Então provavelmente O pai da Chiara É você Moretti Fica chocado E diz Eu sou o pai da Chiara E conheço essa menina direito Mas Mas a gente já teve um A gente já se beijou Eu beijei a minha própria filha Por conta de guerra Não estou acreditando nisso Que absurdo Núbia diz Você já se beijaram? Então quer dizer que Chiara Traiu Ela traiu o Ari Moretti se encontra com Chiara E diz que quer conversar com ela Ela diz que não quer conversar com ele Mas ele insiste E ela vai conversar Ele diz Eu descobri uma coisa que você vai ficar surpreendida Chiara Com raiva Aquele beijo foi Foi sem querer A gente se beijou Porque você queria se vingar do meu pai E você conseguiu Moretti diz Não Chiara Aquele beijo aconteceu Porque rolou sentimentos Rolou sentimentos Entre eu e você Não porque eu queria separar Me vingar do seu pai E nem separar você do seu pai Chiara diz Eu não acredito em você E é melhor você não Aguente coisa com a minha paciência Porque hoje eu estou chateada E eu preciso ir para o meu salão de beleza Eu preciso fazer as unhas Eu preciso fazer o cabelo Eu preciso me arrumar para o meu namorado O Ari Então Eu já estou indo Moretti diz Você não vai alugar nenhum Antes de eu dizer O que eu tenho pra dizer Eu tenho uma coisa pra falar com você Muito importante E você vai me ouvir Você vai ficar surpreendida Com o que eu tenho pra dizer Tá vendo esse papel aqui na minha mão? É um exame de DNA Que comprova que você E o Guerra Não Não é parente O Guerra Não é seu pai Chiara fica chocada Mas não acredita E diz Isso é uma grande mentira Você é um mentiroso Não existe isso Moretti diz Adivinha quem é seu pai Chiara O seu pai Sou eu Chiara fica chocada Ela perde a noção E diz Você não é meu pai Você nunca vai ser Moretti rindo diz Eu beijei a minha própria filha Eu Tô chocada Chiara descobre a verdade Depois de uma conversa com Guerra Ela chora desesperada E a vida dela Nunca mais será a mesma Doce Tô chocada Chiara Vai ser Obrigado.